Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal Tio Sam ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG. E hoje eu vou fazer um Fabio Boxing rapidão e eu tenho aqui 36 boosters de Pokémon GO, já deixei tudo no jeito hein galera ó, de 12 triple packs, então já deixa o like aí ó, as promozinhas aqui tudo de lado, os cores, já preparei aqui pra vocês pra gente só abrir e ver o rate dessa coleção, tá muito confuso né, tem hora que sai muito outra área, tem hora que sai pouco, tá um pouco complicado esse peso aí de Pokémon GO, não é mesmo? Quer comprar cartas da coleção de Pokémon GO? Tá faltando alguma que você queria muito tirar e não tirou? Ligapokémon.com.br O link vai estar aqui na descrição, não esquece de usar o meu código Tio Sam que vai dobrar o valor da sua compra. Por que eu quero dobrar o valor da minha compra? Obviamente você vai pagar o valor normal, mas você vai dobrar porque a cada 100 reais em compras na Liga Pokémon, você ganha um código para... Você vai ganhar um cupom para participar do sorteio com 80 kits de pré-relias de estrelas adiantes, então não é um sorteio, não é dois tá, você pode ser um dos 80 sorteados. 80 é muito bom né galera, e a cada 100 reais em compras pode ser aí com carta avulsa, produto selado, Pokémon GO, coleção antiga, acessório, não interessa. A Liga Pokémon vai ter várias lojas lá para você escolher, não deixe espaçar, para você que não conhece, Liga Pokémon tem a Liga Segura, é compra pela internet, mas é confiável, não tem estresse nenhum, você vai ter seu dinheiro de volta ou produto que você tanto quer. Beleza? Então boas compras a todos vocês e bora para o nosso Speed Unbox aqui de Pokémon GO. Até agora em uma case dessa aqui o meu recorde foram 6 ultra raras. Vamos ver se eu bato esse recorde, porque assim, eu estou meio cansado de abrir aqui poucas ultra raras, opa, começando assim, não é ultra rara, entre aspas né, porque um Charizard holográfico é sempre um Charizard holográfico né. Qual que é aqui, cadê o Under? Under, qual que é a sua casa de Hogwarts? Eu vou até colocar aqui como ultra rara galera, porque não tem como né. Cadê o Anderson aí, Anderson, qual que é a sua casa de Hogwarts? Eu vou proteger aqui com o Dragon Shield da sua casa de Hogwarts tá. Vamos lá ó, tem aqui ó, Grifinória, Sonserina, Lufa Lufa, Heavenclaw, vou esperar aí você responder para fazer aí o rolê. Charminion no mel, no mel, opa, no mel dito! Opa, 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 no mel dito galera, é, como assim tio Sam no mel dito? Uai, essa carta aqui é aquele famoso adesivinho, ó, ó o dito ali atrás ó, ó a tecnologia, igual no Pokémon GO ó. Tá aí o dito atrás, com a habilidade, com os negócios, então é isso daí ó, vamos que vamos. Boa também, ultra rara isso aqui ó, já vou colocar aqui do lado, como se fosse né, como se fosse ultra rara pô. Pode ser a do Harry mesmo, não estou lembrando o nome, a do Harry, a do Harry é Grifinória, então vamos de Grifinória. A casa do Harry é aquela lá, a do Harry. Então vamos de Grifinória, deixa eu pegar aqui, Grifinória, suas cartas estarão protegidas com Dragon Shield. Pior que ela sem tirar, tá mais cara mesmo. Pois é, e lá na gringa, tá mais caro o dito do que ela sem tirar. Pra você ver que assim, tem situações e situações né. Tecnicamente, a nossa conta de ultra raras é zero, viu galera. Mas no nosso coração, é duas, porque pô, abrimos um dito e abrimos um Charizard. Mas ainda estamos com zero ultra raras, mas no meu coração são duas. Não é possível, outro Charizard! Oxe, caraca, quanto tá um Charizard desse hein? Caramba, esse Triple Pack veio meio top hein? Não veio nenhuma ultra rara, mas ao mesmo tempo, foi um senhor Triple Pack né? Foi uns 50 conto Charizard? Ô louco! Ó, um zapdozinho como rara holográfica, esse daqui a gente passa. O dito sem tirar... Então, e lá fora o dito tá 8 dólares e o dito sem tirar 6 dólares. A galera é... lá fora tá o contrário. Pra tipo assim, mostrar que cara, a gente tem que aprender né. Tem muito o que se aprender sobre Pokémon do CG, porque senão você é enganado nesse comecinho né. Vai acabar perdendo dinheiro. É muito fácil perder dinheiro. E estudando um pouquinho, é muito fácil economizar. Então assim, qual lado você quer estar? Entenda um pouquinho, porque é um jogo muito massa, um hobby muito massa. Um investimento muito bacana tá, uma coisa bonita de você ter. Mas se você se dedicar um pouquinho, tu já vai tá numa situação bem mais confortável, com certeza tá ligado? E já vai aprender... Uma das causas cara, só de você ir no site que realmente tá patrocinando esse vídeo, não é conversa fiada. Só de você saber o que é a Liga Pokémon, e o que a Liga Pokémon faz por você, de informação gratuitamente ali no Google, tu já tá... Dois passos pra frente. Pelo menos agora tu já sabe o valor das coisas, o valor que as lojas estão vendendo, o valor de negociação e tudo mais. Cara, a câmera tá dando uma travada aqui, né? A câmera, ó, esquentou, eu acho. Tá meio cansada dessa live de unboxing. Ó, um Tiranitar como raro holográfico. Valores atuais da Liga, Charizard 40, no mel dito 80. É. O que vai ter dito sem tirar, que não vai ser dito? Ó, abrimos uma outra rara aqui, que é um Slaking. Uma outra rara então, né? Apitou a primeira outra rara. Mas, putz, quanto tá o Slaking? Eu tenho certeza que esse Slaking tá menos do que o Charizard. Esse Pikachu de chapéu tá bem difícil de tirar. Sabe o que é o rolê desse Pikachu de chapéu? Por que eu não tô fazendo muita festa pra ele? Porque, galera, o Pikachu de chapéu, eu particularmente, eu fui na GameStop, lá nos Estados Unidos, e ganhei a promo do Pikachu de chapéu. Então tá aqui, ó, ela vem lacrada, e foi só abrindo o booster que eu descobri que ela não é uma promo. Então essa carta aqui, você ganha ela de graça. Aí eu fiquei meio assim, putz, é a mesma carta. Não tem numeração promo, nossa, é uma carta da coleção. Aí eu fiquei meio assim, tá ligado? Eu falei, putz, ah, esse Pikachu é a promo que dá de graça, né, na lojinha. Não é que o ratio dele tá baixo, viu, galera? Que rara holográfica é meio que assim, só não chama outra rara. Mas o ratio dela é muito parecido, viu, com o de ultra raras. Muito mesmo. Principalmente nos nossos boosters que são mais reduzidos, né, com seis cartas. Tá pra negócio esse Pikachu aí? Why? Why? Dependendo? Dependendo, né? Falei aqui pra galera, eu tô atrás de uma câmera full frame. Que é mais cara do que o que eu posso comprar, do que eu tenho de dinheiro. Blastoise. Joga bem, hein, essa carta aqui no competitivo. Opa, Dragon... Não é possível, estourou o cano de Dragonite aqui. Mewtwo que é bom, não vi nenhum. Dragonite vê Astra. Mewtwo ainda não vi nenhum. Nenhum. Abrindo cases e cases e cases aqui, ainda não vi nenhum Mewtwozinho, galera. Mas será que é hoje? Ó, pra essas promos aí raras de loja americana, além do Pikachu, eu também peguei o Typhlosion, né, com a logo de Astral Radiance, igual carta de pré-release. Essa daqui tem que comprar, né, produtos lá pra ganhar. Mas também tem essa promo aqui. Foi as duas. Eu fui na GameStop, comprei um suitão da massa, e a carta mais rara que eu voltei dos Estados Unidos foi essa daqui, ó. A minha maior raridade. Atualmente é a carta mais cara que eu tenho na minha coleção. Quick Ball Staff do Nike. Essa é a carta mais rara que eu tenho na minha coleção hoje. Esse Dragonite 85. Ó, bom. Essa coleção de gota doida. Só de Mewtwo é mais de 1.500. Como assim? Só de Mewtwo... Ah, se você pegar todos os Mewtwo's pra completar a coleção, dá mais do que 1.500, né? Entendi. Ó, mas raro holográfico até que tá saindo bem mesmo, né? O problema são as ultras, né, cara? Ele é mais caro que... que a dourada? É bem mais caro que a dourada, pô. A dourada sai no booster, né? Essa daqui... tem... Cada juiz ganhou duas. Tinha 170 juízes no Nike. Nem todos eles podem ganhar a carta promo porque alguns são funcionários da Pokémon Company. E, bom, você não pode receber esses materiais até onde eu saiba. Então, assim, vou jogar baixo. Vou jogar aqui, sei lá, 20 eram funcionários, mas eram mais. 150 juízes. Cada juiz ganhou dois? Existe 300 cartas dessas no mundo, né? Agora, Quick Ball dourada? Puts, aqui no Brasil existe mil. Nos Estados Unidos tem 10 mil. No Japão tem mais não sei quantos. Ela é bem mais rara, né? Outro Slaking, mas não deixa de ser ultra rara. Então, assim... A tia... O colecionismo é sobre tiragem, né? Não é sobre cartas épicas. Carta dourada. Não é sobre isso. É sobre tiragem, né? Então, a Quick Ball Staff do Nike tem 300 aí no mundo, né? É uma tiragem muito... Cartas que tem 300 unidades no Japão, pra vocês terem uma ideia, nenhuma hoje em dia custa menos de 100 mil reais. Cartas com essa tiragem. Essa ainda tá barata. Tá custando aí uns... Ó, tirei outro Pikachu. Essas aí tá... Tava 250 dólares no dia do evento, né? Mas essa carta tem uma semana de vida. Como é que ela vai estar daqui um ano? Não é possível que eu abri três Charizardes aqui nesse unboxing. Eu comecei a eslivar o Charizard, vou eslivar todos agora, né? Cara, três Charizardes. Qual a chance? Sério. É culpa da nossa estátua do Charizard, né? Depois que pegamos essa estátua do Charizard aí, eu não tirei nenhum desse ainda. Pois é. Esses rolês é assim mesmo, galera. Tem hora que... Esse era pra ser um Speed Unbox, mas hoje eu tô muito tagarela, time. Peço perdão aí pra galera do YouTube, mas eu sei que vocês são tudo mala. Articum. Cara, mas ó, essa case aqui deu uma... Deu um rolê aqui, viu? Tô achando que veio muita carta rara holográfica. Elfes, Elfes Bar. Muito obrigado aí pelo seu primeiro mês, né, Elfes? Valeu demais da conta, meu querido. Espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado pelo seu sub. E a estátua do Dusclops? Cadê? Pokémon não faz uma estátua de Pokémon bom, não faz. Ó, doce e raro, negócio. Caramba, cadê as Ultra, time? Cadê os Radiante? Tá acabando a case, hein? Poképarada, esse estádio joga. Não é um estádio, é um item, né, o Poképarada. Não é um estádio, Poképarada. É um estádio, Poképarada? Poképarada é um item, não? Faz sentido ser um estádio, mas é um item. Nossa, é um estádio, Poképarada. Meu mundo mudou, meu mundo caiu. Vanessa Camargo. Cara, assim, não tá jogando, mas ele vai ter muito potencial, principalmente nos decks competitivos, né? Caramba, abri outro aqui em sequência. Se eu tivesse tido fé, né? Continuado o Unbox. É um estádio. Muito pouco Ultra Rara pra esse Triple. Cara, três Ultra Raras e três Sherizards. Não sei não, Blastoise joga muito bem. Sabe o que que tá zoando esses Triple Packs aqui? Vocês estão vendo a quantidade de Rara Holográfica que a gente tá abrindo? Olha... Vocês estão vendo que esse Triple Pack tá meio bugado de Rara Holográfica? Vocês viram o tanto de Rara Holográfica que a gente abriu? E a Rara Holográfica disputa um slot direto com a Ultra Rara. Ou vem ela, ou vem a Ultra Rara. E quase todo o Booster nosso... Opa! Um Radiante Venossaur! Aí sim! Que lindo, hein? Primeira vez que eu abro essa carta. Olha o zoião aí, ó. Nossa, é bonito demais, cara. Venossaur Shine, né? Do Blastoise e do Sherizard, eu acho que o Venossaur... É porque vocês são muito defensor desse Sherizard pretão aí. Realmente, ele... Mas assim, vocês só não venham me falar que o Sherizard pretão do Chapeuzinho do Pokémon GO. Eu acho que é bem raro, né? Também esse Sherizard Shine com o chapéuzinho lá do evento do Pokémon GO. Aí é demais pra mim, galera. Aí não. Aí não. Não, 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 não. Aí não. Aí não. Ó, Silvio Onzeira. É porque não tem Rara Normal, né? Só tem Rara Holográfica. Outra Rara. Pode vir Reverse. Ah, não tem Rara Normal? Pra mim tinha Rara Normal. Confesso que eu tava muito... Muito raro esse Sherizard do Chapeuzinho. Ó lá, o Gus abriu um Sherizard. O Gus postou tão feliz, mano. Mas você sabe quando você posta, assim, alguém vê, assim, caramba, olha que foda esse trem que eu quero. E você não consegue ter nem um pouco de inveja da pessoa. Você olha e fala, pô, da hora, hein, o Robson, né? Põe o nome dele de Robson, hein? Pô, top demais, seu Sherizard Shine de Chapeuzinho. É sério, pô. Sem zoação, assim, da hora. O que importa é a pessoa... Mas, assim, inveja nenhuma. Tá ali. Inveja nenhuma. Eu não tenho inveja nenhuma. Tô de boa. Eu abri um Pikachu do TCG Shine no Pokémon GO. Eu até mandei pro cara da Niantic. Ele falou, pô, não, tu estourou. É muito raro esse aí. Aí eu... Foi isso aí. Sei lá. Coloquei o nome dele de Zeca e... Porque eu não abri o jogo nenhuma vez mais depois disso. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco ultra raras. Não aceitarei reclamações aqui por causa dos três Sherizards e do Numel. Eu acho que foi uma case boa se tratando de Pokémon GO. Ah, mas o ratio da Copag, o ratio internacional dessa coleção, está sim. Galera, para com essas fake news aí, esses negócios. Pelo amor de Deus. É isso, o ratio da coleção. E aqui foi um loot bom. Ô, tô maluco? O chat vai falar se esse loot aqui é bom ou não é. Eu acho que esse loot aqui foi bom, entendeu? Nós mandamos bem. Então, é isso daí. Muitas cartinhas aqui relevantes. Vários pontos diretamente para a Grifinória, tá, time? Então é isso aí. Esse foi o nosso Speed Unboxing de mais uma case de Pokémon GO. Quem curtiu, curtiu. Quem não curtiu... Curte ainda, dá tempo, vai. Bebam água, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês até aqui. Não esquece de passar na Liga Pokémon. Em julho, os caras estão sorteando 80 kits de pré-lançamento de estrelas adiantes. Então, compra lá. Aproveita para ganhar esses cupons. Não esquece de colocar o código TioSan na hora de finalizar. Se você tiver cupom de desconto de lojas, né? Por exemplo, na Playground, que é patrocinadora do canal, tem o TioSan. Você pode usar TioSan na Playground e TioSan na Liga Pokémon, tá? Para pegar o desconto e para participar do sorteio. Duplo código. Se você tiver cupom de desconto nas lojas, pode usar esse cupom e também usa o nosso cupom na hora de finalizar na Liga Pokémon, tá bom? Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. aquele abraço e brownfish dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Beep! Tchau, tchau.